Gente, uma coisa muito incrível aconteceu. Pela primeira vez, a gente recebeu uma pista de alguém aleatório que não informou quem era que o Face vai invadir a mansão. E eu acho que foi uma informação privilegiada. Essa pessoa não poderia ter mandado essa mensagem pra gente. Então, a gente, como já enfrentou o Face muitas vezes, a gente criou vários planos pra enfrentar. E a gente vai executar um plano hoje que se chama Plano Fuga Falsa. Fuga Falsa, que é basicamente o que o nome diz. A gente vai fingir que saiu da mansão, só que, na verdade, a gente quer ver o que é que eles fazem, eles entrando, como é que é tudo. É isso, gente. A gente preparou, assim, a gente já tá pronto pra fazer esse plano e a gente vai surpreender os faces dessa vez. Então, vamos sair já da mansão aqui. O objetivo é que eles vejam que a gente tá saindo como se eles estivessem indo embora. Sim, a gente acha que eles tão olhando isso. E aí, em um momento, eles vão entrar aqui na mansão e a gente vai ver de longe. Vamos, vamos. Baixa a porta, baixa a porta. Isso, deixa como se a gente estivesse lá dentro. Isso. Será que eles tão vendo a gente sair aqui agora? Será? Tomara que eles estejam vendo. Vamos lá, então. É, vamos lá. Vamos lá pra quadra, hein? Vamos. Vamos. Não acredito, gente. Deu certo. Eles já tão entrando. Eles já tão entrando. E aí, vamos esconder uma coisa. Baixa, baixa, baixa. Olha ali. Olha ali. Nossa, são muitos. São muitos. Eita, já tão chutando as coisas. Gente, gente, já tá chutando as coisas. Olha lá. Eu sei. Olha lá, estão entrando. Vou entrar, vou entrar. Ou seja, eles estão achando que vão surpreender a gente. É, porque eles viram que a gente saiu. E aí... E a gente não tá lá. A gente não tá. Tipo assim, eles tão achando que quando a gente voltar, eles vão surpreender a gente. Só que a gente tem um plano. Aham. Ó, eles já entraram na mansão completamente. Tá vendo? Já entraram completamente. Vamos executar nosso plano. Vem, vem, vem. Rápido. Vamos ver se não tem mais nem o preço. E vamos. Bora, 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 bora. Vem, vem. A gente já deixou a escada pronta exatamente pra isso. Agora a gente vai subir. Não vai abrir a porta. Eles não vão escutar o barulho do portão. E aí, a gente vai surpreender. Bora, bora. Vai, Felipe. Calma. Antes, dá só uma olhadinha. Isso, isso. Olha lá. Pega a câmera. Pega a câmera. Pega a câmera e mostra. Não dá pra ver, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Ué, gente. Acho que isso não é bom pra gente. Bora, bora. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, Rafa. Vem. Vem, gente. Vai logo, vai logo. Vem, Rafa. Cuidado, cuidado. Dá pra câmera. Vai, vai. Agora vocês. Vem, vem. Vem, vem. Tá, eu tô indo. Me ajuda, me ajuda. Isso, tá bom. Vai, vai. Tá dando certo. Perfeito. Só falta o estético. Só falta o estético. Bora, estético. Bora, vamos, vamos, vamos. Vai, só falta ela. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai, tá tudo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Rafa, rápido. Ei. Tão vendo eles? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Ei, eles estão ali. Não. Meu Deus, eles estão sem máscara? Eles estão sem máscara. Eles estão sem máscara. Quando a gente chega... É sério, eles estão sem máscara. Ué, tem... Então eles sabem que a gente não tá aí. Eles estão achando que... Eles sabem, eles viram o que a gente tá aí, entendeu? Ah, é verdade. É verdade. É, e eles, tipo assim, relaxaram e tiraram a máscara. Porque a máscara deve incomodar, pô. Mas, Felipe, então filma pra gente ver quem é... Mas não dá, Rafa, que tá muito longe. Eu tenho que arranjar a máscara, cara. Pô, eu acho que a gente pode dar a volta na maçã. Tá vendo aquela parte lá? Sim. A gente pode entrar por trás ali pra filmar. Vamos, vamos. Vamos dar a volta. Só que em silêncio total. Bom, tem quatro, não tem? A gente não vai entrar em quatro, não foi? Não tem quatro. Só quatro, não é muito. É pouco. É pouco, é pouco. Mas olha só, eu acho que muitas vezes eles chegam em horários diferentes. Quando a gente começa, eles pedem repórter. Tem barulho. Bora, 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 bora. O que você tava falando? Eu acho que eles se revezam, sabe? Entre uma parte um grupo, depois entra outro. Porque eles ficam cansados de correr atrás da gente. Pode ser, pode ser. Entendeu? Aqui, ó. Daqui, eu acho que já vai dar pra ver. Olha lá. Não, não dá pra ver. Tá aberto, tá aberto. Se eles aparecerem ali, já era pra gente. Eles vão ver. Mas eu vou bem pra... Eles estão sem máscara. Eles estão ali, eles estão ali. Deve dar um zoom, deve dar um zoom. Deve dar um zoom. Tá vendo? Tá sem máscara mesmo? Tá sem máscara, mas não dá pra ver. Tem que chegar mais perto. Vai ser. Vem, 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 vem. Não, eu acho que é arriscado. Eu não tô arriscado. A gente vai... É arriscado. Cadê eles? Cadê eles? Cadê? Tem um cabelo, tem um cabelo. Mentira. Eles estão ali sem máscara, mas não dá pra ver, porque eles estão com aquele negócio preto na frente. É, eles botaram aquilo, não dá pra ver nada. Ah, ele não tá com o cabelo. O cabelo? O que? É uma mulher. O meu cabelo não tem frio, entendeu? Eles estão demorando muito. O que tá falando? É que não tem nada. Era hoje mesmo? Eu não tô confundindo. Era hoje mesmo? Era hoje mesmo? Cadê? Eita. O que é isso? Meu Deus. Não, não. Não, não. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eles estão demorando. Vai. Eles colocaram a máscara, Rafa. Eles colocaram a máscara. Eles já vão sair. Eles colocaram. Rafa, entra aqui. Ah, não foi. Deu um problema. Mas tá ruim, não é? Eu tô com medo agora, quando viu a gente? É, pegando o quadro, né? É. Ah, correu. Tô com medo, ele correu. Correu, correu. Aí, Rafa. Aí, Rafa. Eita, eita, eita. Isso, isso, o rapor é isso? Ah, o rapor é isso? Derrubei, derrubei. Eu não ganhei o que eu fui a máscara, eu fui a máscara. Derrubei. Ai, pô. Vem, Rafa, vem, Rafa. Vem, Rafa. Rafa. Sai daí, Rafa. Eu também me salvou. Te salvei. Sai. Sai. Ai, pô, é isso. Ai, pô, é isso. Ajuda. Ajuda. Sai. Não. Sai. Sai. Mas, meu Deus, pegaram o Luiz. Elas pegaram o Luiz. Como assim, eles pegaram o Luiz? Eles pegaram o Luiz. Eles pegaram o Luiz. Não sei, Stephanie. Estou preocupada. Como assim eles pegaram o Luiz? A gente precisa ajudar o Luiz. Tem que fazer alguma coisa. O que você sugere? Eu acho que a gente tem que ir atrás logo. Você acha que não? Você acha que a gente tem que pensar em um plano maior? Uma coisa mais elaborada agora? Não sei. Galera, a gente não pode deixar assim. Vem, Stephanie. Vem, vem. AAAAAA! AAAAAA! Meu Deus, Stephanie! Stephanie, o que eu falei? AAAAAA! Pega! Pega! Isso! Enrola ele! Enrola Stephanie! Vai, Stephanie! Faz a sua coisa! Sai! Isso! Aqui! Aqui! Está com um chinelo! Isso, Stephanie! Anda para fora! Sai! Sai! O que eu faço? AAAAAA! Eu não sei como é que eu tô ganhando. Eu não posso falar mais rápido! AAAAAA! AAAAAA! Não vai sair daqui. Fora! AAAAAAAA! Eles jogaram uma ficha. Jogaram uma ficha e saíram correndo! Jogaram uma ficha e saíram correndo! Vai, Rafael, logo isso! Não deveriam ter feito isso! Isso o que? O que a gente fez? Ai, a gente entrou pra espionar eles. Ah, a gente... A gente, tipo... Enganou. A gente entrou pra passear. Stephanie, estou desconfiando de uma coisa. O que? Não foram duas vezes embora. Você acha? Meu Deus. Vou pegar. Vou pegar. Ou eu não me chamo a Rafaela. Vem, Stephanie. Vai, vai, vai. Ah, tá. Tá aqui. Um. Dois. Dois. Seguei! 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 Olha só! Tem fila! Tem fila! Eu tô tirando! Eu tô tirando! Eu tô tirando! Eles estão desesperados! Ai! É! É! É que eu fiz uma mágica! É! Aquele ali não correu! Ah, vai tentar! Vai tentar! Quem é que passa? Eu tô tirando! Eu vou tirando! Eu vou dar um chute! Eu vou dar! Eu vou dar! Eu vou dar! Socorro! Eu vou dar! Sai! Sai! Seu terceiro! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Fiquei fraco mesmo! É só retirar! Amostra! Olha! Ah! Fuxado! Fuxado! Eu tô puxando! Olha! Olha! Peguei! Peguei! Agora! Cadê a Bob? 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 Ah! 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 Que isso? Vamos ter que por aqui! Ah! Pai! Ah! Ah! Vamos subir aqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Rápido! Aqui tá com muita face! Ai! Gente eu nunca vi tão de face! Ajuda! Tô aqui! Eu não vi. Parece que tá ruim. Acho que tá ruim. Ai, acendeu um pouco. O quê? Acho que não tem tempo. Acho que não tem tempo. E o Luiz, eu tô muito preocupado. Entra ali. Vou botar umas cadeiras na frente. Vai! Vai! Rápido, Stephanie! Rápido, você cabe! Estou aqui. Isso, Rafa. Boa. Bom, eles nunca vão achar a gente. Eu vou entrar. Não dá, Rafa. Vou entrar, sim. Chega pra lá. Cheguei. Eu tô encostada. Isso, isso. Pronto. Calma aí. Só passar a minha perna. Pera aí. Isso. Prende pra mim. Vai! Bom, gente. Nós viemos pra debaixo da pia. A gente tá bem escondida. E eu acho que eles vão vir pra cá. Eu tenho com a certeza. Desencar. Estão me arr knows. Esta bem! Este… Fique rápido, Fique rápido. Falta caña. Aqu mesma coisa. Estão me arrumando. Estão me arrumando. Fique rápido, STÁ. Ande vem! Eles estão me armando, eles sabem que a gente está aqui, eles sabem que a gente está aqui no sótão Eles não vão descansar até encontrar a gente O que a gente vai fazer agora? Não sei, a gente tem que mudar de lugar O que? O que? O que? Se eles descobrirem a gente aqui, vai ser que a gente vai ser vida Eu estou com muito desvontade Olha só, eles estão muito revoltados Eles estão revoltados Eles estão revoltados, olha isso Eles estão voando tudo Olha o globo do mundo Eles estão gravando, eles estão voando todos A gente não tem que gravar Esté bem, eu não vou aceitar isso Eu não vou aceitar, estou destruindo a casa Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Acorda-se Vai, eu vou agora Eu não vou aceitar Meu Deus, Rafa Não vai, eu vou atrás do todo Vai, eu não vou Para, para agora Meu Deus, Rafa Meu Deus, ele está rolando Vai daqui Ele está rolando uma mala Meu Deus Meu Deus, ela vai ficar com essa pistola Rafa Jogaram? O que que está aí? A gente destruiu toda a nossa área da escola Nossa, isso aqui era lindo Nós sempre viramos o jogo Não hoje Hoje não Eu vou atrás Eu vou atrás Rafa, vamos 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 Eu vou atacar 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 A gente quer o Luiz Cadê ele? Eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou atacar Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu vou atacar Olha aquilo Eu sou revoltada Olha aquilo Eles estão entregando um face fraco Tá bom, não tem problema, Rafa Pelo menos a gente está no face fraco Descobre quem é É isso mesmo E eu vou acabar com esse face fraco É isso Pera coisa para a gente atacar um face fraco Eu vou atacar Eu vou atacar Pera Olha a coisa Pera Aqui, ó Vem Acabou com o face fraco Acaba O face fraco Acaba com o face fraco É isso Rafa É isso Acaba Eles deixaram aqui o face fraco Acabou com o face fraco Eles fizeram isso Eles estão indo embora Eles estão indo embora Eles estão indo embora Eles estão indo embora É Face fraco Face fraco Face fraco Stephanie É o face fraco Ai, Rafa A gente vai girar Ai, caralho Luís Luís Deporado Meu Deus Deporado Coitado Me perdoa Me perdoa Meu Deus Eu não sabia Como assim O que aconteceu? O que aconteceu? Me desprende Me desprende Você tá preso Tadinho Ele tá muito preso, Rafa Logo vi Eles não iam entregar um face assim pra gente Nossa, gente Eu ataquei muito o Luís E era o Luís Coitado Olha isso Ele tá muito preso Eles colocaram o tênis em mim E colocaram a roupa Mas o que que eles fizeram? Eu não vi Só vi tudo preto Eles me levaram Tudo preto E eu ia Eles começaram a colocar coisa em mim Roupa Ai, tá doendo muito Que puxou com força Nossa, gente Sério Eles me enganaram Eles me enganaram assim Como a gente fez com eles Eles me enganaram Jogaram o Felipe E eu fiquei maltratando o Luís Desculpa É verdade Eles fizeram o que a gente fez com eles Desculpa Caramba Olha que eles são negativos Demais Eles não tem pena Mas eu também não tive pena deles E não vou ter Em nenhum outro peixe que apareceu Não vou ter mais pena É, eu também não vou mais ter pena, entendeu? Dessa vez Não vou ter pena De nenhum desses fins Isso aí, Stephanie Agora a gente tem cuidado Luís, gente Olha como ele tá Tadinho, gente Ele tá traumatizado Ele tá mesmo traumatizado, galera Deixa muito like nesse vídeo Pro Luís ficar bem logo Tá? Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Amor, desculpa, tá? Tchau, gente Cuidado Tchau, tchau Tchau, tchau